Wanderson Santos, corretor de imóveis, tinha ido buscar o filho e o cunhado de 5 e 8 anos na escola em Jacareí, no interior de São Paulo, quando um dos garotos disparou acidentalmente uma arma de fogo que estava no banco de trás e a bala atingiu o cunhado na cabeça que morreu na hora. Wanderson tinha a licença de CAQ, colecionador, atirador e caçador. Tinha feito curso de tiro e era de uma família que participava ativamente da comunidade evangélica no bairro. As suas redes sociais compartilhavam sites como Eu Amo Armas, Mundo das Armas e Militarismo Mundial. A família está destroçada e a mulher declarou, estou sem chão, não sei como aconteceu, o Bolsonaro sabe. O governo quintuplicou o número de CAQs, de caçadores, colecionadores e atiradores em 3 anos de governo. São quase 700 mil, 680 mil, maior do que o efetivo de todas as PMs somadas no Brasil. São 407 mil PMs policiais militares e das Forças Armadas, são 360 mil integrantes das Forças Armadas no Brasil. Facilitou o acesso a fuzis automáticos, pistolas e munição e a licença da direita ao porte no trajeto, residência, clube e tiro. Mas na prática, flexibilizou o porte de armas. O governo do Capitão já emitiu mais de 40 atos normativos, decretos, portarias e resoluções para facilitar o acesso de armas para a população civil e já estamos chegando na marca de 3 milhões de armas registradas em acervos particulares. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no último mês, foram apreendidos nas mãos de criminosos fuzis, pistolas e munição legalizadas e todas compradas através de CAQs. Onde já tinha, agora tem mais ainda. Lembrando que há um mês o exército autorizou a venda de um fuzil para um traficante. O preço desses equipamentos caiu no mercado legal. Os integrantes do PCC pagavam de R$35.000 a R$59.000 num fuzil no mercado paralelo. Agora pagam R$12.000, R$15.000. É um fuzil calibre 5.56 com nota fiscal e a munição para fuzis caiu mais de 70% também. Facilitou para a quantidade também. Outra tendência é a glamorização das armas que antes era objeto de desejo e poder nas comunidades e foi para o asfalto. Socialites, jovens e marmãs enchem o Instagram com imagens de pistolas, de fuzis, de prática de tiro. O número de clubes de tiro duplicou no país. Todos os dias um novo stand aberto oferece o serviço para a compra legal de armas e munições. Claro que tem gente que vai dizer que o número de homicídios caiu no país no ano passado. As pessoas confundem correlação com causalidade. Não é porque o galo não cantou que o sol não vai nascer. Não se defende a democracia armando a população. Nem se protege o cidadão facilitando a compra de armas. Tem 100 anos de estudos comprovando isso. E as consequências dessa insanidade serão cobradas das gerações futuras. A arma só tem uma função. Matar pessoas. É o que temos. Os seres humanos armados matam pessoas. Às vezes voluntariamente. Ou involuntariamente, quando o menino que matou. O total de CACS. Ele teve um crescimento de 474% em 2018. Até o início de 2022. A AXEI. 692.563 pertencem a cidadãos comuns com autorização para posse ou porte. 2.867.228 número de armas registradas em acertos particulares. 957.351 estão nas mãos de CACS. De colecionadores. De caçadores e atiradores. Total de CACS registrados. 673.818. Número de policiais militares que os estados têm na ativa. 406.384. E o efetivo das forças armadas são 360 mil soldados. Realmente esse serviu para criar o caos. E nos mostra o pior lado brasileiro. E nos mostra o pior lado brasileiro.